Vamos então ao lançamento da partida. Ao lançamento da primeira bola ao ar. Primeira posse de bola e cá está Sérgio Silva, o líder do tri de arbitragem. Lançar a bola ao ar e sai o Jogueira para o primeiro ataque, Catarino. Dizem também que temos, estamos perante duas equipas que têm um dos principais protagonistas nesta Liga Bet Clique masculina. Pelo menos nesta primeira volta da prova. Desde logo Ryan Ogden, da equipa do Jogueira Aveiro-Holley. Ele que é o jogador mais valioso desta prova até ao momento, com 23.1 pontos de valorização. À frente de Jacobi Armstrong, da Overem, Santoni Roberts, o Vitória, Justin Davis, do Lusitânia e também de Iva Almeida, do Benfica. Portanto, Ryan Ogden a ter em conta, outro valor aqui a ter em conta. Ainda ninguém marcou. O Futebol Clube do Porto a acabar já ali uma primeira falta. Vai haver aqui um compasso de espera, até que vá para a linha de lance livre. Então, o jogador do Futebol Clube do Porto, o Tevan Myers, vai ter aqui a oportunidade de abrir o marcador. Myers, a falhar a primeira tentativa. Falta a sair para Evans, da equipa do Jogueira. Ainda não conseguiu marcar Myers. Myers, que da linha de lance livre, traz 71% de aproveitamento dos lançamentos da linha de lance livre. Marcou nas oito jornadas, nos oito jogos que disputou com a camisola azul e branca, marcou 22 das 31 tentativas que dispôs na linha de lance livre. E aqui, a confirmar, aqui é um excelente lançador daquela marca, o base azul e branco. Marcar os primeiros dois pontos na partida da linha de lance livre. Falhou apenas uma tentativa. Ogden. Breckiden. O mau passo de Breckiden. Ali a pisar a linha o Evans. Manda jogar a equipa de arbitragem. Ogden, novamente. Biniam. O passo é para o lado contrário. Pode sair ali a entrada para o sexto, mas já não conta. Ainda tinha a bola nas mãos. Alexander Capos. A bola acaba por não chegar também, ou passar o ar, ou para o lado contrário. O Jogueira com alguns programas na organização do seu ataque. E o Futebol Clube do Porto com a nova posse de bola. Myers. Ainda Myers. Bem, ali, grande bola de Conklin. Brian Conklin na simulação. E depois quase de costas para o sexto. O gigante azul e branco aqui na imagem. A marcar mais dois. A dar quatro de vantagem aos azuis e brancos. Pedro Catarino. Ainda Pedro Catarino. Aperta Max Landis. Ainda Catarino. Evans. Bem, ali, agora na inversão. Grande bola para Evans. A subir e abrir o marcador para o Jogueira. Espetacular a ação ofensiva de Trevan Evans. A aguentar a carga e depois a marcar os primeiros dois pontos da sua conta pessoal. Futebol Clube do Porto para o ataque Miguel Queiroz. Internacional português a deixar para Francisco Amarante. Outro internacional português. Ali no step back. E sai o primeiro triplo da tarde para Francisco Amarante. O futebol Clube do Porto entra com tudo nesta partida. Por aí já com um parcial de 7-2. Biniam. A bola fica curta. E ainda recupera a equipa do Jogueira com alguma felicidade. O lançamento do Biniam. Gbrekidan acaba por ficar curto. Toca no ar. Mas depois nem Conklin nem Francisco Amarante conseguiram segurar a bola dentro do corte de jogo. Fica a Jogueira com 14 segundos para atacar o sexto contrário. Pedro Catarino. Evans. Já deixou Landis para trás. Evans. A atacar a linha final. Passa para Pedro Catarino. Bem, também o Internacional português ali a arrancar o lançamento. O ressalto para o Biniam. A subir e a carimbar. Bem, agora ali Biniam Gbrekidan. A carregar no ressalto ofensivo. O seu primeiro da conta pessoal ali depois. A subir para aquele semigas. A reduzir a desvantagem pontual. Max Landis. Grande bola para Conklin. Francisco Amarante. Há pouco marcou. Agora ali dos 0 graus acaba por não cair. Mas bem ali o Conklin a encontrar o Francisco Amarante. É a resposta de Capos. Não cai o tiro de Alexander Capos. É a segunda tentativa também deste gigante da equipa do Jogueira. É também um excelente atirador. É dos melhores pontuadores mesmo. É o segundo melhor pontuador desta equipa do Jogueira. Tem nos 10 jogos 129 pontos marcados. É dos melhores marcadores desta equipa a verece. Do lado contrário, o Miguel Queiroz volta a marcar mais dois para o Porto. Muito público hoje aqui em Aveiro uma vez mais. Uma magnífica casa em Jogueira. Para receber o Futebol Clube do Porto. O Evans. Bola toca no ar. O Miguel Queiroz bem lá em cima. Ganha o ressalto. Vai novamente o Porto. Evans ainda perde para a equipa do Jogueira. Mete de velocidade a Dockden. O passo para lá do contrário. Vai sair tiro do Pedro Catarino. E cai. Trimplo. É cartão de visita deste homem que está na imagem do Pedro Catarino. O Internacional Português. Arrancar dos 6'75. Três pontos. Mais um roubo de bola agora para o Pedro Catarino. Derrega o Jogueira nesta fase da partida. Ainda o Pedro Catarino. Ataca a linha final. E obriga o Miguel Queiroz com alguma dificuldade. Ali a fazer falta sobre o Pedro Catarino. E a deixar ali já um aviso. O árbitro da partida. Um desânimo da partida. E o Miguel Queiroz ainda vai aqui falando com a equipa de arbitragem. Quando vemos aqui a falta do Miguel Queiroz sobre o Pedro Catarino. Vem aqui o vaso extremo do Jogueira. A atacar a linha final. O vaso do Jogueira a tentar com a velocidade desequilibrar o Miguel Queiroz. Conseguiu mesmo. E o homem do futebol com o do Porto. Não teve outra alternativa que não fazer falta. E a reposição para Trevan Evans. Para Pedro Catarino. Está o lançador da equipa do Jogueira. Passa para Biniam Gbrekidan. Não cai a tentativa de triplo do gigante do Jogueira. E é o Porto que sai novamente para o ataque por Francisco Amarante. Vandias para Amarante. Fala em Miguel Queiroz. Mas o passo a sair muito para o lado. Tentava o Miguel Queiroz. Que vemos aqui na imagem. Tentava com a sua envergadura e com o seu peso. Arrastar o seu adversário para zonas mais próximas do sexto. Tentando selar ali uma posição. Mas acabou por ficar longe demais. O passo não saiu para as mãos do Miguel Queiroz. E obviamente a equipa do Futebol Clube do Porto acabou por perder a bola. Já está novamente no ataque. O Futebol Clube do Porto. Falha Max Landis. Ogden. Vai até ao final. Ogden. Vai subir e falta para Francisco Amarante. Grande bola de Ogden. Ogden mais uma vez. Agora atacar até ao sítio mais difícil. Podia ter lançado com a sua mão esquerda. Por favor ir ao lado contrário. Vamos ver aqui para fugir ali à oposição dos seus dois adversários. Grande bola. Mas tocado por Francisco Amarante. Pensa ali na zona da cabeça também. Acabou por sofrer então a falta. E vai por isso para a linha do lance livre. Ryan Ogden. O tal que é o jogador mais valioso desta fase da temporada. Há um jogador que da linha do lance livre tem excelente marca de 85.1% de aproveitamento. Marcou 63 das 74 vezes que foi para a linha do lance livre. É de facto um jogador que vai muitas vezes para a linha do lance livre. É muito criativo. Este Ryan Ogden. E cá está a marcar a segunda tentativa também. Igualdade no marcador. Vai o Porto. Stephen Myers. Sai ali uma falta. Bem longe do sítio onde estava a bola. Penso que é para Binion Gbracken. É mesmo. Sobre Brian Conklin. É facto um duelo interessante de seguir. Este entre os dois gigantes. Vemos aqui no canto inferior direito da nossa imagem. Realização a trazer-nos então este lance porque houve ali falta do homem do jogador sobre Conklin. Max Landis. Ainda Landis. Atacar o sexto. Max Landis. Ir até ao final. Subir Carimbar e a falta. Mais uma grande bola agora da Max Landis. Cá está ele na imagem. Base. Pequeno base da equipa do Futebol Clube do Porto. Pequeno mas brilhante base da equipa do Futebol Clube do Porto. De facto um jogador que do ponto de vista técnico tem muitos recursos. A prová-lo aqui com este ataque ao sexto. Esta penetração que só terminou na tabela contrária. A largar a bola bem lá em cima. A fazer dois pontos. Dois pontos. E acabar por ser carregado em falta. Deu novamente a liderança ao Futebol Clube do Porto. Já está ele na imagem. Max Landis. Terce da partida com estes dois pontos. E agora da linha de lance livre a marcar também. Já todos os cinco jogadores do Futebol Clube do Porto marcaram neste encontro. Aliás apenas Alexander Capos dos dez que estão em campo. Ainda não marcou qualquer ponto. Está tudo muito dividido. Muito equilibrado também. Pedro Catarino para Ogden. De muito longe. Ryan Ogden no esquerdino. Tentativa de triplo que não cai. Recupera novamente o Futebol Clube do Porto. Bola dentro em Miguel Queiroz. E depois a rodar nas costas de Capos. A subir e a marcar mais dois. Grande bola do internacional português Miguel Queiroz. Sem colocar a bola no quarto jogo. Um movimento de fino recorte técnico este do Miguel Queiroz. Bora para Capos. Sem tirar agora a bola. Sem tirar os pés. Do chão. Apanhou de surpresa a Brian Conklin. E marcou os seus primeiros dois pontos. Seu pouco tinha dito que ele ainda não tinha marcado. Portanto, neste momento já todos marcaram dos dez que estão em campo. Meyers. Meyers toca para a linha final. Grande bola de Meyers e Miguel Lucas a ficar apregado no quarto de jogo. Miguel Lucas que se estreou agora na partida. Capos e cá está mais dois para o gigante do Jogueira. quatro pontos consecutivos para este homem, Alexander Capos. E no Jogueira, sim, a entrada do Miguel Lucas. Para o lugar do Evans. Do lado contrário, continuam os jogadores interiores. Conklin a castigar a equipa do Jogueira. Agora com mais dois pontos. Miguel Lucas. Ainda Miguel Lucas a ameaçar o lançamento. Ogden. Para Pedro Catarino. A tentar criar o extremo do Jogueira. Bola para Binion Gbreckidan. Olha o lançamento. Ainda ganhou o ressalto. Ogden a subir e a marcar. Muita atitude agora neste ressalto ofensivo de Ogden. A marcar o décimo quinto ponto depois para a equipa do Jogueira. Contra o dividido aqui em Aveiro. Contra o de acerto de calendário. Conklin, zona frontal. A tentativa do triplo que não cai. Rassaltou para o Queiroz. E depois é Binion Gbreckidan a fazer a sua segunda falta pessoal. Este homem que está aqui na imagem. Fazer a sua segunda falta. Tem tantas como o Trevan Evans que saiu há pouco. E duas alterações e uma assentada. Entra o Bussata para o jogo interior. Na equipa do Jogueira para o lugar do Binion Gbreckidan. E estreia-se também na partida. Thomas Lerke. Max Landis. E cai. O triplo para Max Landis. E Lerke a sair tarde ali àquele close-out. A cair no perímetro. Proibido. Zona proibida. De proteção de Max Landis. E tem então o base do Futebol Clube do Porto. A oportunidade de castigar esta ação de Lerke na linha de lance livre. Com mais um ponto. Possível jogada de três pontos. E começam agora também. Começa o Fernando Sá. O treinador do Futebol Clube do Porto. A fazer a rotação do seu banco. Estranha-se na partida. Clouf e também a Purifoy. E Max Landis na linha de lance livre. Dois minutos sensivelmente para terminar o primeiro quarto. Vai a Landis. Recupera Capos. E o Porto com seis. De vantagem no marcador. 15-21. Miguel Lucas. Vai atacar o Clouf naquele bloqueio direto. Linha final. A errar o passe. Contra-ataque para o Porto. Max Landis para Purifoy. Vai ser espetáculo. Purifoy a afundar. Depois desta assistência de Max Landis. E obrigar obviamente o Pedro Costa. A pedir um desconto de tempo técnico da equipa do Jogueira. A perceber que o Porto está por cima na partida. Nesta ponta final do primeiro quarto. E a marcar mais dois. Purifoy. E a aumentar a vantagem para o Futebol Clube do Porto. E saem então para os bancos as duas equipas. Vamos ver que novidade traz o técnico da equipa do Jogueira à partida. Porque nesta ponta final do primeiro quarto. O Porto deu mostras querer ir embora. Na vantagem no marcador. Colocou muitas dificuldades no ataque do Jogueira. E depois ofensivamente o Futebol Clube do Porto tem estado muito assertivo. Se nós olharmos para aquilo que é o índice de eficácia das duas equipas. Ao nível dos lançamentos. É inacreditável. A porcentagem do Futebol Clube do Porto lançamento dos dois pontos. Tem 100% de aproveitamento. Marcou 7 em 7 lançamento dos dois pontos. 2 em 5 de 3 pontos. 40% de aproveitamento. 3 em 5 de lances livres. Portanto aqui é de facto avassalador o domínio do Futebol Clube do Porto. Que em lançamento dos campos leva 9 em 12. 75% de aproveitamento contra 40 do Jogueira. E isto justifica praticamente tudo. Se a isso somarmos depois obviamente a intensidade defensiva com que o Porto está colocado dentro do quarto. Jogueira obrigando o adversário a errar mais vezes. Isto acaba por se transformar aqui neste... Num caldo que resulta em 8 pontos de vantagem para o Porto. A entrada do último minuto e 45 segundos deste primeiro quarto. Ogden. Ali com algum espaço a atirar dos 6.75. Ressalto para o Hugo Sota. Ainda Ogden. Passa arriscado ali para o Miguel Lucas. Ainda Miguel Lucas. Assistência para Capos. Vai afundar Capos mas não consegue porque o João Guerreiro fez falta pelas costas. Ao gigante da equipa do Jogueira. E vai por isso para a linha de lance livre. Bem agora ali o homem do Jogueira no corte pela linha final. Miguel Lucas inteligente. Picar a bola ali por baixo do cesto. E o Capos a subir para o afundance. Mas travado em falta. Alexander Capos. Capos já leva 5 pontos nesta partida. A sair bem o Jogueira do desconto de tempo pedido pelo seu técnico. Para já com 2 pontos. O marco da linha de lance livre. Alexander Capos vai levar para 6 a sua conta pessoal no encontro. Aqui Fernando Sá. O treinador do Futebol Clube do Porto a fazer mais uma alteração. A entrada agora do Miguel Maria. Para o lugar do Max Landis. E do 5 inicial o Futebol Clube do Porto tem apenas Miguel Queiroz. Miguel Maria para Queiroz. Aí na zona frontal. Acaba por falhar. Aquilo que parecia um sexto face. Recupera à posse de bola o Jogueira. E na Miguel Lucas. Miguel Lucas para Capos. Ataca pela linha final. E mais 2 para Alexander Capos. É ali que está o ouro da equipa do Jogueira. Neste homem que está aqui na imagem. Alexander Capos. Leva 8 pontos. João Guerreiro. Vai ao tiro exterior. E a falta depois do D'Angelo Purifoy. Nas costas de Ogden. A empurrar o seu adversário. Cá está ele na imagem. A não concordar com a decisão do Sérgio Silva. Na parte da partida. Mas ficar claro o toque nas costas do homem do Jogueira. Reposição para o Jogueira. Responde bem. Com parcial para já de 4-0. Ao desconto de tempo dito pelo seu treinador. 19'23. Meio minuto para terminar o primeiro quarto. Miguel Lucas. Também veio abanar o jogo. Loberg. Ainda Miguel Lucas. Atacar a linha final. Vai subir. E carimba. Grande bola para Miguel Lucas. Atacar a linha final. E depois. A subir. E a largar a bola. Uma bandeja bem lá em cima. Com a mão esquerda. Grande bola para o base do Jogueira. Que veio mexer com a partida. Claramente. 21'23. Clóf. Ainda Clóf. Bola para o João Guerreiro. Tiro exterior. Já tocou lá em cima. Já não conta. E final do primeiro quarto. Ainda ficou ali a pedir uma falta. E vai haver. Digo eu. Vai haver lugar ainda aqui a revisão. Por causa do tempo. Para saber se há ainda alguns segundos para jogar ou não. Que é certo é que chegou ao final deste primeiro quarto. E em princípio não haverá mais tempo para jogar. A bola ainda tocou no marcador dos 14 segundos lá em cima. Vai mesmo haver revisão do lance por parte da equipa de arbitragem. Mas acontece ao que acontecer. Terminará praticamente de seguida este primeiro quarto. Um primeiro quarto que teve ou foi disputado quase que a duas velocidades. Depois de um período inicial de algum equilíbrio. O futebol clube do Porto foi embora no marcador. Teve uma confortável vantagem mesmo no marcador. Acabou por a desperdiçar. Nomeadamente neste último minuto e meio. Muito não por demérito. Mas muito por mérito da equipa do Jogueira. Que respondeu assertivamente ao desconto. Tempo pedido pelo seu treinador. Pelo Pedro Costa. E acabou por anular aquela desvantagem que tinha de 8 pontos. Paulatinamente. Carregou neste último minuto e meio. Miguel Lucas veio trazer também de alguma forma algum virtuosismo ao jogo do Jogueira. Alguma imprevisibilidade. O Porto estava muito confortável neste primeiro quarto. Mas o Miguel Lucas veio aqui baralhar um bocadinho as contas quando entrou para o lugar do Trevan Evans. E isso acabou por surtir efeito. Traduzindo-se num equilíbrio monumental no marcador. Aquilo que está ali cravado. 21, 23. Vai haver ainda aqui menos de meio segundo. Quatro décimos de segundo. Ainda dá tempo para atirar. Vamos ver o Miguel Lucas. Um lançamento quase olímpico. Ainda lança. E por muito pouco. A bola não caiu. Não houve ali oposição ao lançamento. E o Miguel Lucas aproveitou. Quase conseguia aqui o lançamento do Olímpico. E deixou mesmo o Fernando Sá ali algo agastado com a posição do Miguel Maria. Que não fez ali grande oposição ao Miguel Lucas. Do Manuel Maria. Miguel Cadou, sim. Miguel Maria. Só que o tiro do Miguel Lucas acabou por não sair 100%. Com a direção certa saiu. Não sei o foi. Eu diria que com a intensidade ideal para concluir as suas contas. De final, então, deste primeiro quarto, dizer que o melhor pontuador deste encontro é, obviamente, Alexander Capos. Acabou por quase me ouvir. Depois de eu dizer que já nove dos dez jogadores que estavam em campo tinham marcado. E ele que ainda não tinha marcado. Acabou por me ouvir. E respondeu com oito pontos praticamente consecutivos. Guindando a equipa do Jogueira a um equilíbrio no marcador. Que se justifica, obviamente, o seu base. De alguma maneira deixou sua marca também neste primeiro quarto. Do Tevan Myers. Acabou por também se fazer notar a saída deste jogador. Uma vez que o Kloff ainda não apareceu à imagem daquilo que lhe é característico. Com a eficácia que lhe é característica. Há também aqui um duelo. Que de alguma forma importa seguir aqui com algum rigor. Eu diria que pode vir a ser até cirúrgico nesta fase da partida. Neste arranque de segundo quarto. Vamos ver. É este entre Ogden e também o Daniel Purifoy. O Daniel Purifoy. Vamos ver. Quem leva a melhor pode marcar a diferença neste segundo quarto. Vamos ver. Porto para o ataque. Miguel Maria a colocar, a rodar a bola ao Futebol Clube do Porto. Novamente em Miguel Maria. E sai o lançamento exterior. Acaba por pisar a linha dos 6'75 ali. Com a ponta da sapatilha. Dois para o Porto. Que há muito não marcava. Miguel Lucas. Lerke. E cai a resposta de Lerke. Ao lançamento exterior de há pouco do Miguel Maria. E ressaltou agora para Ogden. Pode sair o joguera para o contra-ataque. Quero jogar agora com alguma calma. Digo eu. Sim. Ogden. Ainda Ogden. Com o João Guerreiro pela frente. Ogden com a mão esquerda. Em defesa por parte do homem do Futebol Clube do Porto. O Guerreiro. E a Miguel Maria que vai conduzir mais este ataque do Porto. 24'25. Com o bloqueio direto. Kevin Gomes. Agora a referência do jogo interior da equipa azul e branca. E Clouff a puxar a si. A chamar a si agora a responsabilidade de concretizar este lance. Bem a atacar o sexto. De belo recorde técnico também. Este para Clouff. O Joguero está com muita intensidade no ataque. Particularmente porque o Miguel Lucas é muito imprevisível. E agora ali acabou por perder a bola. Mas tem colocado muitos problemas. À defesa do Porto. Que está no ataque. Clouff. Bem. Desfez ali bem para o sexto. O Kevin Gomes. E depois ficou na proteção do seu colega. Sempre para olhar para ele. Saía ali uma assistência. E acabou por o Miguel Maria sofrer ali uma falta. Mas que vai mesmo para a linha de lance livre. Mas para concretizar quando sai. Para confirmar. Quando sai a dupla de jogadores. Miguel Lucas e também Ogden. Na equipa do Jogueira. E também Capos. Alteração tripla. Regressam Evans, Catarino. E estreia-se na partida o capitão. Bola no Sawané. E cá está a linha de lance livre para este homem. Miguel Maria Cardoso. É um letal atirador da marca de lance livre também. Em 10 jogos tem disputados com a camisola azul e branca. Leva 83.9. Quase 84% aproveitamento. 26 em 31. Marcou. É aqui a confirmar duas em duas. Dar 5 de vantagem ao Porto. Cá está. É Evans quem conduz este ataque. Para a equipa do Jogueira. Com o Kloff pela frente. É muito forte Evans. E o desarme do Kloff. Ainda recuperou o Kloff. O Irlandês bem ali. Na proteção do seu sexto. Bem lá em cima a desarmar Evans. Miguel Maria grande. A desfazer para o sexto. Grande assistência para Kevin Gomes. E claro está. Há aqui muito trabalho por parte da equipa do Fernando Sá. Ali vem num primeiro momento a fazer o compasso espera. Depois a atacar o bloqueio. A fazer a simulação. E ao desfazer para o sexto o Kevin Gomes. Depois de fazer aquele bloqueio. A receber a assistência. E a afundar para dois pontos fantásticos. E é Evans quem vai agora para a linha de lance livre. Do lado contrário. Ficaram ali ainda os aveirenses. A pedir a validação de dois pontos para a equipa do Jogueira. Porque o Kevin Gomes agarrou-se ao sexto. E quem vai para a linha de lance livre. É então este homem que está aqui nem mais. Evans. Marcar a primeira tentativa. Trevan Evans. Seu terceiro ponto no encontro. Leva três pontos. Um ressalto e uma assistência. Para já neste encontro. Disponho de nova ocasião. Trevan Evans. A marcar as duas tentativas. Inacertivo. Quase perdi a bola. O Futebol Clube do Porto. Recuperou ainda Clouf. Charlon Clouf. A procura de D'Angelo Purifoy. Bola dentro. Cá está. O elo que eu falei há pouco. Agora há ali uma troca. Ficar com Lerke. A procura de Kevin Gomes. É o que faz. Bola fora. Clouf. De muito longe. Tentativa de triplo. Carrega ao Porto. No ressalto ofensivo. Kevin Gomes mais uma vez. Há a segunda falha. E depois é Purifoy. Quem vai lá arrapar o ressalto ofensivo. Subir e carimbar mais dois. Muita luta ali. Agora passos para Pedro Catarino. Ali a tremer com o aumento da pressão defensiva por parte dos homens do Futebol Clube do Porto. O Pedro Catarino. E depois, obviamente, a equipa de arbitrais já assinará a infração. A posição para o Porto. Quando regressam Capos e também Biniam Gbrekidan na equipa do Jogueira. É o reforço do seu jogo interior. Clouf. De muito longe. E cai o triplo para Clouf. Chardon Clouf agora a assumir uma vez mais o lançamento exterior. Depois de ter falhado há pouquinho. Agora a colocar o Porto com a maior vantagem registrada até o momento. 10 pontos. E quem responde também do lado contrário é este homem, Tomás Lerke. Muito longe também a arrancar o lançamento exterior. Eleva 6 pontos na partida, Lerke. Passa para Kevin Gomes e sai mais uma fundança para o gigante do Futebol Clube do Porto. Já está o Miguel Maria, muito inteligente, em suspensão. A descobrir mais uma vez aquilo que é vantagem de Kevin Gomes. Ao nível da altura. De facto, um jogador com uma envergadora tremenda a receber dentro do pintado, a rodar, sem colocar a bola no quarto jogo. E depois a fazer isto, que estávamos a rever aqui. De facto, a realização a trazer este pormenor delicioso de Kevin Gomes, que afunda ao rodar. Penso que é a segunda ou terceira vez que Kevin Gomes o faz. Pelo menos a segunda é. Já leva 4 pontos marcados. E penso que foi 2 afundanços. É, de facto, um jogador muito interessante, que refresca Conklin. Está ali para isso mesmo, obviamente, para dar algum descanso. Conklin, para já a referência de hoje, do jogo interior da equipa do Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto que leva 9 pontos de vantagem, 29, 30, 38. Um segundo quarto diferente daquilo que foi a história do primeiro. Estava aqui a olhar para os dados estatísticos. Estava a tentar analisar mesmo a questão... Estava aqui com dúvidas na questão dos afundanços e dos lançamentos do Kevin Gomes. Estava a tentar perceber quantos pontos é que o Kevin Gomes tem na partida. São mesmo 4. Está mais do que confirmado. Estava aqui a atualizar os dados. Portanto, são os dois afundanços. Ele leva 4 pontos e um ressalto nesta partida. 4 pontos e meio de valorização num segundo quarto. Para já, que vai dando o Porto 8-15. É o parcial quando temos 4 minutos e uns pauzinhos jogados deste segundo quarto. Vamos ver como reage a equipa do Jogueira. Primeiro quarto foi isso que aconteceu. Lerque. O Vladislav Voigt, o que se deu na partida pela frente. Capos. Ainda Capos. Não estava ali a arrancar o lançamento. Mas Kevin Gomes é muito grande, de facto. E a bola acabou por não entrar. Recupera o Porto. Passa para Kevin Gomes. Roubo de bola para Pedro Catarino. Bem, agora o Pedro Catarino. Lesto ali a conseguir roubar a intenção à equipa do Futebol Clube do Porto. E agora ninguém saiu a Lerque. Toda a gente adormeceu e a Lerque aproveitou para subir e marcar mais dois. Toma as Lerques. Já levou 8 pontos na partida. Purifoide, muito longe. Tentativa de lançamento exterior. A tocar no marcador dos 24 segundos. Ela acabou por não cair e recupera a equipa do Jogueira. Vai para o ataque por Evans. Trevan Evans. 4 pontos. O ressalto e uma assistência neste encontro. Ainda Evans. A procura do homem do momento. De Thomas Lerque. Ali apertado por Voitzo. Evans. Já provocou o desequilíbrio. Vai sair o lançamento exterior. Não cai o lançamento e é Voitzo quem ganhou o ressalto e entrega em Miguel Maria. E o Breckinan a mostrar-se bem ao Miguel Maria para impedir a facilidade do passe. E depois ainda foi a área restritiva ganhar o ressalto. Que Breckinan. Contra-ataque. Capos. Sai espetáculo. Alexander Capos a chegar aos 10 pontos na partida. É agora o melhor pontuador do encontro. E cá está a resposta do Jogueira. Como eu falava há pouco. Vai ao Porto o Miguel Maria mais uma vez. E falta antidesportiva. Biniam Gbreckinan. A sair a falta ao jogador interior do Jogueira. O árbitro da partida a dizer que agarrou quando revíamos aqui o afundanço de Capos. Não sei se vai haver revisão do lance. Vai haver recurso. Vai mesmo. Vai haver recurso ao visionamento do IRS. O nosso Instant Replay System. Que obviamente está disponível para a equipa de arbitragem tirar as dúvidas que forem necessárias. O lance para ser analisado. Se há ou não falta antidesportiva. Vamos aqui a equipa de arbitragem no visionamento das imagens. Sérgio Silva aqui a conferenciar com um dos colegas do tria de arbitragem. E a comunicar também com os responsáveis pelas imagens do Instant Replay System. Vamos ver que decisão é que sai dali. O que é certo é que o futebol como da Porto volta a não conseguir distanciar-se ainda mais no marcador. Depois de ter uma vantagem de 10 pontos. Chegou, eu diria, depois de uma vantagem de 10 pontos. Chegou a pensar-se que o Porto podia ir embora no marcador. e não tendo ido embora, reagiu ou não foi porque a equipa do Jogueira acabou por voltar a reagir com um parcial interessante. E reequilibrar as contas, passando para um 33-38. Respondeu com um parcial de 5-0. 7-15 para 12-15 o parcial. E o Porto só agora na linha de lance livre tem aqui a oportunidade de colocar um ponto final na recuperação do Jogueira. É o que faz o Miguel Maria. Primeira tentativa concretizada. Dispõe de nova ocasião. A falhar a segunda tentativa. E reposição agora para o Porto. Temos aqui Pedro Costa, o treinador da equipa do Jogueira. Novamente ficou ali agastado com aquela falta abarmada à Gbreck. A sua terceira falta pessoal neste encontro que obrigou o treinador do Jogueira a retirá-lo e a retocar em campo a Hugo Sota. Agora, Purifoy. Vai lá ficar curta. Grande defesa de Lerke. Contra-ataque, Evans. Lá vai o Jogueira. Ainda é Evans. Evans com Kevin Gomes pela frente. E depois a tapinha de Hugo Sota. Acaba por não surtir efeito. Resposta do Porto. Miguel Maria. Voito para Purifoy. 6.75 e agora cai o triplo de D'Angelo Purifoy. Ali dos 0 graus. Implacável o Dragão a marcar mais 3 e a dar 8 de vantagem ao Porto. Acaba por pisar a linha o D'Angelo Purifoy. Apenas um sexto de 2 pontos. Sai ali uma falta para o Vladislav Voit. São 33-41. Foram mesmo 2 pontos para o D'Angelo Purifoy. Alargar para 6 a sua conta pessoal na partida também. E regressa o Ogden para o lugar de Pedro Catarino. Pedro Catarino que sai com 3 pontos marcados neste encontro. Até ao momento. Lá vai Evans. Apartado por Kloff. Vindo a Evans. Ir até ao final. Grande bola de Trevan Evans. Espetacular para ver e rever. Grande lance deste homem que está na imagem. Com Vladislav Voit pela frente. Vamos seguramente rever as imagens. Cá está. Nossa realização a trazermos essa mesma imagem. Grande bola do Trevan Evans. Bem lá em cima. Alargar com a certeza absoluta de que a bola ia cair no sexto contrário. É de facto um jogador muito virtuoso também. É de facto um jogador muito virtuoso também. A bola do Purifoy. Depois acaba por falhar o lançamento. Fez tudo bem. O D'Angelo Purifoy. Acabou por não conseguir marcar. Ogden. Ainda o Ogden. Vai o Esquerdino. Com o Purifoy pela frente. E sai falta para o norte-americano do Futebol Clube do Porto. E vai Ogden para a linha do lance livre. Está o tal duelo que eu avancei e que seria interessante seguir. Vamos ver se se confirma ou não. Pelo menos é o que está a acontecer agora aqui. E sai no Futebol Clube do Porto a dupla Kevin Gomes e também D'Angelo Purifoy. Regressa o Landis. E também Conklin. Sai ainda Miguel Maria. E regressa Meyers. É Fernando Sá a querer dar mais andamento à sua equipa agora. O repórter do Futebol Clube do Porto jogou ontem perante o Alvarense. Dois jogos em 24 horas. Acho que não é coisa pouca. E este Futebol Clube do Porto ontem recorto-se frente ao Alvarense. Acabou por vencer ao Alvarense por larga margem. Mas ainda assim teve que disputar o jogo, obviamente. Com todo o desgaste físico que isso acarreta. Mas hoje está aqui. 24 horas depois para afrontar este Jogueira Aveirool. Jogo de acerto de calendário. Jornada 8 da Liga Beta Clique Masculina. Estão mais encostadinhas no marcador. As duas equipas. 37-41. Clouf. Ainda Clouf. Vojtson. E lá para dentro o lançamento de Vladislav Vojtson. Ali dos zero graus. Implacável. Arrancar um triplo. Vladislav Vojtson. Carrega ao Porto. O Gusota. É o Jogueira que está no ataque. Ogden. Ali com a mão esquerda. Que grande bola de Ryan Ogden. A trocar a bola da mão direita para a mão esquerda. A sua mão mais forte. E depois bem lá em cima deixou Vojtson. O desfeito para o lado direito. A subir e a marcar mais dois. Grande jogada aqui de Ryan Ogden. Max Landis. Ainda Landis. Mau passe. Recupera a Jogueira. Ogden. Hugo Sota. Descobriu Evans. Trevan Evans. Ainda Evans. A pedir o bloqueio. A pedir o bloqueio ali ao Alexander Kappels. Preferiu jogar aberto para o tiro sobre Conklin. Mas não foi feliz nesta sua escolha. Agora a borda dentro. É a resposta do Porto. Conklin. E cá está. Conklin lá para dentro. Tinha ali vantagem. Inteligente Myers a descobrir essa vantagem. De Conklin com Trevan Evans. Esse homem que está aqui na imagem bem mais alto. Tranquilamente a marcar mais dois para o Porto. Recupera o Porto mais uma vez. Max Landis. Quase perdi o controle da bola. Landis. Para Kloff. Vojtson. E sai falta de Vojtson. No ataque. Inteligentíssimo agora. O Tomás Lerck. A perceber que o Vladislav Vojts vinha, eu diria, desenfreado. Com muita velocidade. Não travou a tempo. O Vladislav Vojts. Vamos ver aqui. E acabou por carregar o homem do Jogueira. Fazendo a sua terceira falta na partida o Vojts. dado importante também para os alusões e brancos. Estamos em cima do final da primeira parte. 30 segundinhos. Evans. Está com a jogueira. Porto ainda terá alguns segundinhos para atacar o sexto contrário. Evans. Grande assistência para o Ogden. E o desarme em falta de Brian Conklin. O desarme foi limpo de Kloff. E Conklin terá feito ali uma falta que vai levar, obviamente, o Ogden para a linha de lance livre. Mas que grande jogada. Com o Kloff a aparecer ali, vindo de trás. A negar o lançamento. E o afundanço a Ogden. Vemos aqui. Para trás tinha ficado a falta de Conklin. Que a equipa de arbitragem vislumbrou. Vai por isso para a linha de lance livre. Ryan Ogden. Oportunidade para reduzir a desvantagem pontual. Mas o Futebol Clube do Porto terá ainda, obviamente, a oportunidade para voltar a montar um ataque. Há ainda 18.4 segundos para jogar. Vemos aqui. Mais uma vez o lance de há pouco. E agora sim, tudo a posse. Então, para ir para a linha de lance livre, Ogden. Quando no Jogueira houve mais uma alteração. É o regresso do Miguel Lucas. Ao lugar do Trevan Evans. Ogden, linha de lance livre. Está o esquerdinho do Jogueira a marcar a primeira tentativa. É um grande atirador. É um melhor apontador da equipa do Jogueira. Onde está ele, o número 4 na linha de lance livre. Despoio de nova tentativa ao esquerdino. Já chegou aos 8 pontos nesta partida. Este homem que está aqui na imagem. Arca a segunda tentativa também. Traz o Jogueira para 5 pontos de desvantagem. Tem 41-46. E é o Porto quem vai tentar gastar os últimos segundos desta primeira parte. Tevan Myers. O passe para Kloff. Não cai o lançamento de Kloff. Ainda recupera Kloff. Arrancou o lançamento. E final da primeira parte. Ainda ficou ali a pedir uma falta. Aquele lançamento. Saiu Ryan Ogden. Não conseguiu contrariar o lançamento de Kloff. Mas evitou que ele lançasse com a tranquilidade necessária para fazer mais 3 pontos. E atirou as duas equipas para os balinhários. Obviamente com o Porto na frente do marcador. 41-46 é o resultado que se registra com as equipas a saírem para o descanso. Depois do primeiro parcial de 21-23. Favorável à equipa de futebol Clube do Porto. O Porto acabou por construir este parcial de 20-23 do segundo quarto. E obviamente coloca a vantagem em 5 pontos. Numa primeira parte em que o Porto começou melhor. Teve mais dificuldades no final do primeiro quarto. Mas que depois no segundo quarto conduziu a liderança do marcador. Até chegarmos ao intervalo dominando no capítulo dos ressaltos. O Porto tem 18 ressaltos contra 15 da equipa do Jogueira. Distribui mais bola. Portanto mais coletiva é a equipa de futebol Clube do Porto. Já com 13 assistências. Mas é também o futebol Clube do Porto a equipa que tem mais bolas perdidas. Fruto daquilo que é uma defesa mais aguerrida da equipa orientada por Pedro Costa. Cai o pano então nesta primeira parte. É a altura de fazermos aqui uma curta pausa. Há portanto motivos de interesse para ficar ligado desse lado. Nós registramos daqui a nada para levar na íntegra ao vivo e a cores. Todas as emoções deste encontro de basquete atual. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A partida É esperado obviamente equilíbrio No marcador e também dentro do corte de jogo Início do encontro Notas de destaque individual Obviamente nesta partida dizer que O melhor marcador do encontro é Alexander Capos Da equipa do Jogueira Leva 10 pontos marcados Volto seguido de Ryan Ogden Sem surpresa digo eu com o 9 na equipa do Jogueira No Futebol Clube do Porto as coisas mais divididas MX Landis D'Angelo Purifoy e Brian Conklin Os 3 com 6 pontos Os melhores marcadores do Futebol Clube do Porto Porto abriu a segunda parte com 2 pontos Do Francisco Amarante Depois da bola ter rodado por todo O conjunto azul e branco Sota Sota é ele que rende Binham Gbrekidan O floater e sai Para 2 pontos Trevan Evans Grande bola ali Bem próximo do 6 Trevan Evans É ele que vai carregando A equipa do Jogueira Neste arranque de segunda parte Myers Landis Ainda Landis A atacar o Ryan Ogden A bola aí para o canto Sai lançamento ao exterior Do Francisco Amarante Miguel Queiroz Grande ressalto ofensivo O segundo E agora a subir E sai falta Para Alexander Capos E vai para a linha de lance livre O internacional português Grande Atitude Ofensivo Por parte do Miguel Queiroz Aqui a ganhar Dois ressaltos consecutivos Perante alguma passividade Ali do Hugo Sota Que acabou por não Conseguir garantir Aquele ressalto Podia ter feito ali Um bloqueio defensivo Miguel Queiroz A perceber que podia Entrar na discussão Do ressalto Foi o que fez E conseguiu mesmo Acabando por ser Travado em falta Marca a primeira tentativa Como disse Há pouco Este é um jogo De acerto de calendário Referente à jornada 8 Da Liga Bet Clique Masculina Dizer que o Futebol Clube do Porto Ontem venceu A Ovarance E 24 horas depois Está aqui a disputar Este jogo Em esgueira Bastante exigente Do ponto de vista físico Vamos ver também Até onde é que aguentará A equipa Do Futebol Clube do Porto Orientada por Fernando Sá Tem feito Uma gestão Aprimorada Da frescura física Ou do desgaste físico Dos seus jogadores Fernando Sá Falha ali o Trevan Evans Quase saía ali uma falta Para Trevan Evans Francisco Amarante O lançamento exterior E é Hugo Sata Agora bem lá em cima Quem garante o ressalto Está com o esgueiro O Ogden Ainda o Ogden Sai o lançamento E quase caía o lançamento A falta para Brian Conklin E vai para a linha De lance livre O Ogden E o Conklin Aqui na imagem A não concordar Com a decisão Da equipa de arbitragem A dizer que houve ali Flop do jogador Do esgueira Mas a equipa de arbitragem Já assinou na infração Sem dúvidas E leva por isso O escardino Do esgueira Para a linha de lance livre Porto na frente Com seto de vantagem Está Pedro Costa O treinador Da equipa do esgueira A linha de lance livre Vai O Ogden Tentar levar O esgueira Para mais perto Do seu adversário No marcador 46 44-50 Colocar ponto 45 O Ogden No seu décimo ponto Décimo primeiro ponto Da partida O jogador mais valioso Da equipa do esgueira Nesta partida Pelo menos Meyers Grande bola Para Meyers Pois a bola ali Capriciosamente Acaba por não cair O Francisco Amarante Não consegue a tapinha Contra-ataque Para o esgueira O Ogden Ainda o Ogden Encontrou o Lerck Já provocou o desequilíbrio O Lerck Ali quase fazia passos E depois Acaba por não conseguir Concretizar Mas recupera O Ogden Grande intervenção Defensiva Trevan Evans Realmente para Lerck Ali vantagem De Trevan Evans Atacar pela linha final E depois aí Bem lá acima Largar Do lado contrário A subir E a concretizar Bem mais rápido Do Conklin Percebeu o momento Bateu Palmas Recebeu de Ogden Atacou logo Pela linha final E acabou por deixar Pregado no corte jogo O Brian Conklin E foi ao lado contrário Marcar mais dois pontos E traz o esgueira Para três De desvantagem Tem três segundos Para atacar o sexto O Max Landis Sai o lançamento E a falta Para Lerck Diz Xerzi o Silva Vai para a linha De lance livre O base do futebol Clube do Porto E muita intensidade Defensiva também Por parte de Lerck Vamos rever Aqui A tentar ali O desarme com a mão esquerda Mas a tocar nos braços Do seu adversário E vai por isso Para a linha de lance livre O Max Landis Aqui Lerck E aqui Max Landis O homem que sofreu a falta Landis leva seis pontos Marcados na partida E seis assistências Na sua conta pessoal Por favor Aos sete pontos E aqui a tranquilidade Fernando Sá Treinador do futebol Clube do Porto Treinador em quem A estrutura azul e branca Apostou para esta temporada E cá está Conseguir marcar Landis Transição para Osgueira Capos Três minutos jogados Desta segunda parte Cinco pontos de vantagem Para o Porto Ogden Ali de passada Larga Acaba por não conseguir Marcar Contra-ataque Para o Porto E a Myers Quem vai conduzir Este ataque Tevan Myers Bola para Conklin Assistência para Francisco Amarante Novamente para Conklin Ali com A tentar adornar Dois passos O Francisco Amarante E acaba por perder a bola O Gusota Bola a sobrar para Capos E cai Triplo Para Alexander Capos Grande lançamento Para o gigante Doisgueira Que chega com estes Três pontos Aos treze Na partida É a reação Doisgueira Tevan Myers A ir até ao final Falha o lançamento Ganha ainda o ressalto Ofensivo Myers E depois a falta Vamos ver para quem sai Se para Sota Se para Capos A falta vai ser mesmo Para Hugo Sota É mesmo E vai para a linha Do lance livre Tevan Myers E o Gusota aqui A não concordar nada Com a decisão Da equipa de arbitragem Vamos rever aqui o lance A câmera por trás Da tabela O lance há pouco Myers Não vimos até ao final Esta repetição E Myers na linha Do lance livre Que é certo é que O Sota continua ali Com aquele sorriso rasgado A não concordar Com a decisão Da equipa de arbitragem Myers na linha Do lance livre A marcar A segunda tentativa Coloca o Porto A 4 De chance No marcador Evans Com a joguera Ali à procura Do Lerke Mas muita pressão Defensiva Por parte do Landis E a tomar conta Do Lerke Que já deu mostras De ser um Letal atirador Já leva 8 pontos Na partida Do Lerke Evans Não cai o tiro Do base Da equipa Da equipa Do Jogueira Myers Ainda Myers Vai falhar O lançamento E depois não houve Ali discussão Do ressalto Quem rapou A tabela Foi Ogden E depois a falta Do lado contrário Sobre Trevan Evans Que provocou ali O desequilíbrio E Miguel Queiroz A fazer a falta Vamos rever aqui Mais rápido Trevan Evans É de facto Um desconcertante Jogador Este Trevan Evans Vai para a linha De lance livre E leva já 11 pontos marcados Dois ressaltos E duas assistências Trevan Evans Quando vai haver Alteração dupla Na equipa Do Jogueira Primeiro A saída Do Ogden Para o regresso Ao quarto jogo Do Pedro Catarino E eu penso Que o outro Será Trevan Evans Se irá Caso marque A segunda tentativa A primeira já marcou Vamos à segunda Tem aqui a oportunidade De colocar o Jogueira A apenas dois pontos De distância No marcador Evans A marcar Sai com 13 pontos Na sua conta pessoal E dá lugar A Miguel Lucas É a tentativa De Pedro Costa Refrescar Com a saída Deste homem Aqui na imagem Com o regresso Ao quarto jogo Do Miguel Lucas Aqui Vai se encarregar Defender Trevan Myers Aí está Myers ali À procura Do Max Landis É para lá Que vai a bola Myers Ancara o lançamento E cai o lançamento Para o atirador Do futebol Clube do Porto Ali a entender-se Às mil maravilhas Com a Max Landis Procura agora Ali o Miguel Lucas Responder Para a equipa Do Jogueira Vai entrar em Pedro Catarino Lerke O flotar De Lerke A bola ali Caprichosamente Acaba por não cair Com o ali Miguel Queiroz A pedir uma falta Já a segunda vez Que o Lerke Lança em queda Desta vez Não conseguiu concretizar E ao Porto Tem aqui a oportunidade De ele adegar Novamente a vantagem Pontual Landis Sai para Triplo Rega no ressalto Francisco Amarante Que ali a dividir a bola Com o Gusota Sobra ainda Para o Miguel Queiroz Tem que atacar o Porto Tem seis segundos Myers Já provocou o desequilíbrio Vai até ao final Mas depois Quis meter do lado contrário Não conseguiu Recupera a Osgueira Capuz novamente Para Lerke Vai já dali Lerke E cai O triplo Para Thomas Lerke Chega aos onze pontos Na partida Eu tinha avisado É um letal Letirador este Thomas Lerke Encostadinhas no marcador As duas equipas 55-56 Thomas Landis Bola dentro Enfim O Conclina Assim é que é Tem que estar de fora Miguel Queiroz Myers Ataca Pela linha final Myers Grande ressalto ofensivo Falha ali Inacreditavelmente É um Osgueira Com muita atitude E muita Vontade A impor uma defesa Mais aguerrida E bola de liderança Para a equipa aveirense Vem Miguel Lucas Ali a serpentear Sobre os seus adversários E saca uma falta A Brian Conklin E a alteração No futebol Clube do Porto Também Regresso De Kloff Para o lugar Da Myers Porto passa agora Aqui por um momento Mais de maior dificuldade E a reposição Para Ali ainda Um momento De Max Landis Ali a pedir Para Tirar A rede Do sexto Da equipa Do Jogueira A ter que ir lá A base do futebol Clube do Porto Tirar Tirar essa Tirar a rede Do sexto O que é certo é que Eu penso que vai para a linha De lance livre O homem do Jogueira Que arrancou aquela falta Ou é a reposição De bola na linha lateral É a reposição Para Pedro Catarino Falta Saiu Para o homem Do futebol Clube do Porto Bola de liderança Para o Jogueira E bem Cá está Lerque E o Jogueira Na frente Do marcador A passar Para a liderança Do marcador A equipa de Aveiro Ataca ao Porto O Max Landis Vai lá entrar Em Miguel Queiroz Chega a Francisco Amarante Acaba de falhar O lançamento exterior E é a Ogden Quem garanta Aquele ressalto Ofensivo Defensivo Jogueira para o ataque Miguel Lucas Roubo de bola Para o Francisco Amarante Ali o Tomás Lerque Atestrei-se Inteligente E agressivo Na recuperação Da posse de bola O Francisco Amarante Ele quem vai conduzir Este ataque para o Porto O Sani Max Landis Bola para o Francisco Amarante Ele quem vai atacar O seu adversário direto Volta a falhar Francisco Amarante Recupera a Jogueira Miguel Lucas Com o Finca Há ali uma vantagem Vamos ver o que faz Miguel Lucas Na troca Ainda Miguel Lucas A descobrir Lerque Agora lá entrar em Ogden Pedro Catarino Tem que atacar O sexto Capos para Catarino Agora sim Desequilíbrio está Provocado O Flotter Não cai A sair bem O lançamento das mãos De Pedro Catarino Mas depois é Francisco Amarante Quem na proteção Do seu ressalto O defensivo garanta Possa bola para o Porto Quando entrámos no último minuto e meio Deste terceiro quarto Na frente do Jogueira 57-56 Miguel Queiroz Acaba por conseguir Marcar dois pontos E arrancar ainda uma falta Quando no Porto Sai então Francisco Amarante E regressa Valadislav Vojt O jogo tem três faltas Entra para jogar Este último minuto e 15 Para já deste Terceiro quarto É o Fernando Está a mexer Na sua equipa Parece-me que o Porto Começa aqui a acusar Algum desgaste físico E ainda há muito tempo Para jogar Falha da linha De lance livre Miguel Queiroz Bola de liderança Para o Jogueira Novamente as mãos De Miguel Lucas 57-58 E a falta Num ataque de Alexander Capos É a sua segunda falta pessoal Ele ia deslocar-se No momento em que Klopp tentava ultrapassá-lo Charlon Klopp E a equipa de arbitragem É assinada na infração do gigante Da equipa do Jogueira É a posição para O Futebol Clube do Porto Quando sai ali um aviso De Sérgio Silva ao banco Do Jogueira Conklin Ataca ao Porto Já há menos de um minuto Para jogar neste terceiro quarto Voito Conklin para Klopp Ali vantagem Tem Capos pela frente Vamos ver o que faz Klopp É mais rápido E claro Lá está Ali com uma primeira simulação Depois a desequilibrar Alexander Capos E a marcar mais dois pontos Para o Futebol Clube do Porto A dar três de vantagem agora Bola de igualdade Nas mãos De Miguel Lucas Arranca ali a quarta falta Do Vladislav Vojt Fica à vica Como se diz na gíria O Vladislav Vojt E a reposição para os homens do Jogueira O Porto Ainda tinha faltas para dar Neste terceiro quarto Miguel Lucas A procura de Evans Vou lá entrar nas mãos do base Do Jogueira E mais dois para Evans Ali com o corpo Inteligente A ganhar a posição A subir e a marcar mais dois pontos Enquestadinhos no marcador E vai o Porto Então para o último ataque Deste terceiro quarto Ainda Klopp Gola para Bem lá em cima Conklin falhar inacreditavelmente Falhou aquilo que parecia fácil O desarmo espetacular Dos homens do Jogueira E saem então As duas equipas Para os bancos Seu o gol Para o final do terceiro quarto E claro Com este 59-60 Cravado no marcador Há que dizer que Tudo vai ser decidido Nos últimos dez minutos Há por isso motivos de interesse Para ficar ligado desse lado Porque E para não nos largar Porque é aqui que vão passar Todas as emoções Deste jogo de basquetebol Todas as decisões Uma partida Marcada Era meia hora O Futebol Clube do Porto Que como já disse Há pouco Começa Do meu ponto de vista Aqui a denotar Alguma falta de frescura física Vamos ver até onde Resiste A frescura física Dos homens do Futebol Clube do Porto Perante o Jogueira Que está bem mais aguerrido No ataque Com mais argumentos Tem que dizer-se A equipa do Futebol Clube do Porto Tem estado mais tempo Na frente do marcador Tem justificado isso mesmo Contudo Lá do contrário Está uma equipa Que quer vencer Hoje aqui perante Perante os seus adeptos Até porque Como disse no intro Da minha intervenção E do meu lançamento Nesta partida Este será Este é o sétimo jogo Entre o Jogueira O Futebol Clube do Porto Na liga portuguesa De basquetbol Com os dragões A terem vencido Os anteriores Seis encontros Na prova Portanto Está praticamente Tudo dito O Jogueira Quer inverter Essa Quer inverter Essa tendência E está Com Está no caminho certo Porque tem colocado Uma passada Passada larga A ultrapassar Conkling A ir até ao final E a marcar mais dois É de facto um jogador Desconcertante Este que é o jogador Mais valioso Da nossa liga Até ao momento Ele leva 23 Pontos de valorização Este Ryan Ogden Do Jogueira Aveiro O alvo 23.1 Ponto de valorização Tem 167 pontos marcados 78 assaltos 18 assistências E 4 desarmes de lançamento Nesta Nesta temporada Bola de liderança Para o Jogueira 61-62 Miguel Lucas O passo para Capos E sai espetáculo De Alexander Capos E cá está O Jogueira na frente De um marcador Faz explodir O pavilhão Clube do Povo de Jogueira Que está lutado Para este Escaldante Jogueira A ver o óleo de futebol Clube do Porto Max Landis Sai o lançamento Ao exterior E depois chega tarde Trevon Evans A cair no perímetro Imperial E dominador De Max Landis E o homem do futebol Clube do Porto A sofrer um impacto E a sofrer portanto A falta do base Da equipa do Jogueira Trevon Evans A sua terceira falta Pessoal E vai Landis Para a linha De lance livre Temos aqui na imagem A Trevon Evans Tem 15 pontos marcados Nesta volta Já disse Tem quase 86% Aproveitamento Da linha de lance livre Uns nove jogos Que tem disputados Até ao momento E portanto Nota de destaque E é de evitar O que fica a pedir O apoio do público Atacou o Porto Em mãos deste virtuoso jogador Ryan Ogden Uma tremenda época Que está a fazer Com a camisola Da equipa aveirense Ryan Ogden 16 pontos 10 ressaltos Ao duplo-duplo Uma assistência 29 pontos De valorização É de facto O homem do jogo Até ao momento E a confirmar Isso mesmo aqui Vai manter-se No topo Dos jogadores Mais valiosos Desta prova Ryan Ogden Quando no Porto Regressa D'Angelo Porifoi Para o lugar De Miguel Queiroz Está Ogden Na linha de lance livre Oportunidade De igualar a partida Com este lance livre É o que faz Na primeira tentativa 67-67 Despenho de nova Ocasião O jogador Do Jogueira Escardino Marcada A segunda tentativa E cá está Ogden Leva para 18 A sua conta pessoal E recoloca O Jogueira Na frente do marcador Grande jogo De basquetebol Estamos a transmitir Em direto De Aveiro Max Landis A ir até ao final Ressalto para Clouff A sair De onde estava Tudo embrulhado Landis Vai já dali E cai O triplo Para Max Landis Acertivo O base norte-americano Do futebol Clube do Porto Estou aqui na imagem A marcar mais 3 14 pontos Para o base do Porto Miguel Lucas Ia atacar O volado Islabo A bola não cai Ressalto para o Porto E agora é Claramente do interesse Do futebol Clube do Porto Diz Clube Jogar com o Cronome Cá está a questão Do desgaste físico A marcar esta partida Purifoy D'Angelo Purifoy Ele vantagem Sobre o Pedro Catarino A bola a entrar Em Conklin E grande bola De Conklin Para Vladislav Vojts Ficou ali A pedir uma falta E marca mais 2 Para a equipa Azul e Branca E obriga Pedro Costa O treinador do Jogueira A pedir um desconto Tempo Porque o Porto Saiu para 4 De vantagem No marcador Percebe um momento Pedro Costa E quer aqui Tentar acertar As agulhas 68 72 É a resposta do Porto Aquilo que foi o melhor Período Da equipa do Jogueira Que tem vivido muito À conta Nesta fase do partido Daquilo que é A posição de Ryan Ogden Uma tremenda Exibição De Ryan Ogden Hoje aqui Espelhada Dos números Nos seus números A partir de 18 pontos 10 saltos E uma assistência Tem colocado Muitos problemas Ao futebol Do Porto Que Depois De uma primeira parte Tem que ter mais domínio Nesta segunda Nomeadamente No terceiro Quarta Acabou por sofrer Um desequilibrado 18-14 Que permitiu Ao Jogueira Entrar na discussão Do resultado A situação Onde se mantém Quando estamos a chegar Quase a meio Deste Derradeiro quarto Vamos ver Fernando Sá Indicações Deu à sua equipa Também Assim como O Pedro Costa E vamos ver Como saem o Jogueira Destes quando tem pedido Pelo seu treinador Jornada 8 É jogo de acerto De calendário Jornada 8 A Liga de Clique Masculina Este Jogueira a ver O Olho Futebol Clube do Porto Depois deste jogo Todas as equipas Ficarão com 11 jornadas disputadas E arrancar-se-á Então Na próxima jornada Para a segunda volta Desta competição Sendo que Até ao momento O Benfica É líder É líder Aqui chegará o seu Executivo Ainda mais Tenta ali Vai o Jogueira Passa ao Jogueira Sai ali a falta Trevan Evans Ficou-se-á Ficou-se-á E 20 segundos Difícil O Benfica-se-á E cá está E de facto Da partida Ataca o Porto Landis E no desequilíbrio E no desequilíbrio absoluto Provocado com A velocidade Acabou por Com a mudança de velocidade Acabou por Ir até ao final E com uma bandeja Carimbar mais dois E voltar a dar Três vantagens Três pontos de vantagem Ao Futebol Clube do Porto Já entrávamos nos últimos Dois minutos Do encontro Evans Falha Trevan Evans A tentar resolver Sozinho Aquilo que o coletivo Também tem feito Acaba por falhar Agora Ali no ataque Ao sexto E no lançamento E permite ao Futebol Clube do Porto Colocar a vantagem Em duas posses de bola Vamos ver o que faz A equipa azul e branca Meyers O passe Para Max Landis Mas muito puxado O passe de Meyers Erro tremendo Do homem do Futebol Clube do Porto Não conseguiu segurar Max Landis E cá está Posse de bola Para o Jogueira Bola de igualdade Nas mãos do homem do Jogueira Trevan Evans Lá vai Evans Ali é apertado Por Charlonkloff Um minutinho Para terminar a partida Tudo para decidir Trevan Evans É ele quem vai atacar o sexto A procurar atacar a linha final Ogden O passe de segurar para Lerke Vai cair Triplo Igualdade No marcador Triplaço para Tomás Lerke E o marcador Igualado a 81 pontos Aqui a repetição Espetacular A ação ofensiva do Jogueira Entramos no último minuto Do encontro É o trem trem Daqui até ao final Sai ali a falta De Tomás Lerke Sobre Charlonkloff É de facto O momento Pode vir a ser Determinante na partida Aqui ainda A repetição De Tomás Lerke Sobre o Charlonkloff Há pouco Aquele triplo Foi muito bem trabalhado Por parte Da equipa do Jogueira Depois de ter tentado Por duas ocasiões Trevan Evans Com a penetração Pela linha final A bola chegou ao lado contrário Mas depois Um passe Costa a costa De um lado ao outro A mudar rapidamente A bola do lado E traduzir-se num triplo De Tomás Lerke Que igualou a partida Meio minuto Para terminar o encontro A resposta de Max Landis Não treme O base do Futebol Clube do Porto Dá vantagem À equipa azul e branca E obriga Pedro Costa A pedir um desconto Tempo Grande bola De Max Landis De facto A aparecer no momento Em que a equipa Mais precisa dele Aqui decisivo O base do Futebol Clube do Porto Dar dois de vantagem À equipa azul e branca Vamos ver O que é que Pedro Costa Traz de novo à partida Grande jogo de basquetebol Estamos a levar Até si Através da FPB TV É de facto Uma emoção Muito grande A transmissão Deste encontro Num pavilhão Lutadíssimo Como a nossa realização Tem trazido Até si Como se pode ver aqui Lutadíssimo Aqui em Aveiro Neste final De tarde Início de noite Joga-se Um encontro de acerto De calendário Ontem Frente ao Varense Acabou por vencer De forma confortável O conjunto Varense do Varense Entre estas duas equipas Leva larga vantagem A equipa azul e branca O jogo em Aveiro Bem subidos A negar a intenção De base De base da equipa E depois a bala Soberá para o lado contrário Onde D'Angelo Purifoi Acabou por Ganhar o ressalto Que permitiu ao Porto Sair para este contra-ataque E ganhar a consequente Falta Tudo para decidir Os últimos Cinco segundos E oito décimos Mais perto de vencer O Porto Contudo Tem que fazer Uma de duas coisas Ou não perder a bola Neste ataque Ou então Marcar Marcar sexto Do lado contrário A equipa do Jogueira Quererá Parar o andamento Do jogo Mais rapidamente possível Ainda há faltas Para fazer Obviamente Portanto E é isso Que as duas equipas Quererão Obviamente O Jogueira ainda tem Duas faltas Ou uma falta Pelo menos Tem três faltas Apenas neste quarto A equipa do Porto Está no bónus Vamos ver O que desenha Pedro Costa Para tentar recuperar A posse de bola Ou evitar que o Futebol Clube do Porto Marque Caso contrário Vai vencer o Futebol Clube do Porto E marcar passo A equipa do Jogueira Vamos ver O que acontece Encontro Para ser decidido Nos instantes finais É de facto O basquete O futebol português A um mais alto nível Que estamos a assistir E a levar até si Através desta Transmissão Já de Natal Da FPB TV Em época natalícia Ganhamos a passos largos Para o final do ano E este encontro Marca então O encerramento Da primeira volta O fim da primeira volta Da Liga Beto Clique Masculino E sai ali rapidamente a falta Sobre Trevan Maier Por isso cá está como eu estava a dizer A equipa do Jogueira A recorrer À falta Sem Obviamente Deixar que o marcador Que o cronómetro Andasse Para evitar que o marcador Andasse E a fazer a falta Que leva Sim Leva o homem do Futebol Clube do Porto Assim é que é para a linha Do lance livre Sim já tinha Já estava no bónus Esta foi a quinta falta Dos homens do Jogueira O Porto tem quatro Marca a primeira tentativa Tevan Maier Colocou o Porto A três pontos de distância No marcador E caso marque esta tentativa Muito dificilmente a vitória Fugirá ao Futebol Clube do Porto E a marcar E cá está Dá quatro de vantagem Ao Jogueira Pedro Costa ainda vai Recorrer A este desconto de tempo Para tentar colocar a bola No meio campo contrário Tentar arrancar Ali obviamente Um lançamento mágico Que consiga converter Muito provavelmente E arrancar ali uma falta O Futebol Clube do Porto Estará pouco interessado Em fazer falta Será melhor Obviamente Permitir um lançamento Embora com alguma oposição Um lançamento Aos homens do Futebol Aos homens do Jogueira Porque a vantagem É de quatro pontos Qualquer lançamento Ainda que de três Não fechará a partida E o Jogueira Obviamente vai procurar Aqui de alguma maneira O contacto Vamos ver Procurará concretizar Vamos ver o que traz A partida Pedro Costa Aqui a falar Com a sua equipe 81-84 Grande jogo de Basquetebol Estamos em cima Do Soar do Longo Para o final da partida O Porto muito próximo De vencer Dois jogos consecutivos Em dois dias Um esforço Verdadeiramente Hercúleo Este dos homens do Futebol Como o do Porto Sabendo de nós O desgaste Que é provocado Em cada um dos jogos Fisicamente nestes jogadores Cá estão eles A disputar O encontro Com a A Osgueira 81-85 A posição para a Osgueira É Trevan Evans Vamos ver quem sai Para lançamento Lerke Muito difícil Para a reposição E cá está Ogden Grande bola Ali de Ogden Faz dois pontos E Grande bola Desenhada ali Pelo Pedro Costa Que permite A equipa do Jogueira Marcar dois pontos 83-85 E há aqui Alguma confusão Agora para se tentar Perceber O que é que Aconteceu E Sérgio Silva O árbitro da partida Vai recorrer Vemos aqui na imagem Há um instant replay System Portanto para Tentar perceber O tempo Que ainda Restará Ou não Jogar Se são os 3 segundos Que lá estão Se menos Se menos tempo Certo é que O Jogueira consegue Marcar dois pontos Vamos ver Quanto tempo Restará Ainda Jogar É o que Sérgio Silva E a equipa de arbitragem Está A tentar A tentar Decidir E Da partida Vai querer fazer ali Uma falta rápida Para levar Os homens do Porto Para a linha de lance livre Incrível Voltado até ao final Um hino Um hino Ao basquetebol É o que está a acontecer Hoje aqui Em Jogueira Aconteça o que acontecer Nesta partida Foi do meu ponto de vista Dos melhores jogos Já vistos nesta temporada E todos eles Recortem transmissão Na integral Viva e acordos Da FMV TV Liga Bete Clique masculino Mais alto nível Bola para Meyers Quase perdia Ali a bola O Tevan Meyers Mas a sair A falta Para o Catarino E vai para a linha De lance livre O homem do futebol Clube do Porto Gosta a linha De lance livre E a Tevan Meyers Linha de lance livre E há aqui O visionamento Das imagens Uma vez mais Por parte De Sérgio Silva Vamos ver o que Decide novamente A equipa de arbitragem Ali naquela falta Procurará novamente Ver o tempo Que resta Que resta jogar Ali Até que a falta Do homem do Jogueira Seja feita É o que a equipa de arbitragem Está ali a ver Para depois então Decidir se avançou Se não avançou O O coronómetro Para 2.4 segundos Que é o que lá está E que restará A jogar Lá está a equipa De arbitragem A não querer Deixar passar Rigorosamente Nada Até que a falta Seja feita Para ver se Bate certo O tempo Que restará A ainda jogar O que é certo É que o futebol Clube do Porto Vai para a linha De lance livre Está na frente Por 2 E tem aqui a oportunidade Para voltar a selar A vitória E voltar a colocar-se A 3 ou mais Pontos de vantagem Para já A 2 O que é certo É que o marcador O coronómetro Vai avançar Para apenas 3 segundos Vai avançar Para 3 segundos Avança ali 6 décimos de segundo Fica com 3.2 Assim é que é 3.2 segundos É o tempo Que vamos jogar Ainda vamos ver Jogar nesta partida E cá está Myers Dar 3 de vantagem Ao futebol Clube do Porto Sereno Também Fernando Sá E o norte-americano Tem aí nas mãos A possibilidade De fechar a partida Do meu ponto de vista Vamos ver se é isso Que faz Myers A marcar A preferir Marcar o futebol Clube do Porto E obrigar O joguero A colocar a bola Ainda no seu 6º lançamento Olímpico De Lerke Tomás Lerke E final da partida Vitória Do futebol Clube Do Porto Chega às 10 Vitórias Nesta temporada Nas 11 jornadas Que tem Disputada Só por isso Para a 2ª posição Na tabela Classificativa Marca passo O Jogueira Depois de uma Tremenda Exibição Frente a esse Poderoso E europeu Futebol Clube Do Porto Montado para isso Que chega Aqui depois de um jogo Disputado ontem Frente ao Alvarense Acaba por triunfar Frente ao Jogueira Cimentando a sua posição Na tabela Classificativa O resultado É a final Aquilo que fica Para a história Deste encontro Dizer que Obviamente Ryan Ogden Foi o jogador Mais valioso Desta partida Nada de novo Portanto Ele é o jogador Mais valioso Da Liga Bet Clique masculina Pelo menos Da primeira volta É ele o jogador Mais valioso A confirmar aqui Com 22 pontos 11 ressaltos E duas assistências O escardino Da equipa Do Jogueira Mas foi Max Landis Quem guindou O futebol Clube do Porto A esta vitória Foi ele que No momento certo Disparou aqueles Dois pontos Que o futebol Clube do Porto Tanto precisava Foi ele que Serenou A sua equipa Entregando depois Obviamente Em Tevan Myers A tarefa De na linha De lance livre Selar A vitória Max Landis 18 pontos 5 assistências Foi o jogador Mais valioso Do futebol Clube do Porto O resultado Como eu estava a dizer É aquilo que fica Para a história Deste encontro O Jogueira Aveiro O Olho 83 Futebol Clube do Porto 87 Tenha o resto Uma boa noite Domingo Uma excelente semana Trabalho Boa noite 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 Tchau, tchau.